Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que dia é hoje Hoje é o dia mais aleatral da semana e esse aqui é o canal com o maior motivacional pra vocês, obviamente Tá aí um motivacional pra vocês colocarem o shape dia Esse é o SBS, sempre bom saber, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito não Quer mandar suas perguntas? É bem simples, tem links aqui na descrição e fixados no primeiro comentário É só clicar e deixar sua perguntinha, então vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas Começar aqui com o Charles, o Ruivo, você acha que o Jinbe conseguiria vencer o Queen e até mesmo o King em Wano? Olha, o Queen eu tenho certeza que ele conseguiria superar com toda certeza O estilo de luta do Jinbe com seu Karate Tritão, cairia muito bem pra lutar contra o Queen Que é pesado, o Jinbe usa meio aquela coisa do judô, meio que alavanca e tem controle da água Agora contra o King o problema maior é exatamente aquele corpo duro dele que não sabemos como funciona Aquilo parece realmente anular qualquer tipo de dano e não à toa até o Zoro teve problemas pra conseguir acertar o King com suas espadas Só era possível quando aquelas chamas diminuíam, elas sumiam das costas do Lunar Então talvez o Jinbe tivesse um pouquinho de problema Mas, como ele está do lado dos nossos protagonistas Sim, ele também venceria o King com certa dificuldade Gastino D Será que o Vegapunk considerou como falha a cópia da fruta do Kaidu o fato que ela se assemelha a uma smile? Pois, como ninguém consumiu a fruta antes do Momonosuke, era impossível saber se ela era uma cópia exata E como ela se assemelhava a uma smile Pode ter sido esse o erro que o Vegapunk indicou? Pois ele queria uma cópia exata da fruta, não só nos poderes, mas também na aparência E como não conseguiu, pensou que fosse uma simples smile e considerou o erro Vamos lá, as smiles vieram depois dessa fruta artificial do Momonosuke Ela não é chamada de smile, é realmente uma fruta artificial O Caesar pegou essa fruta, fez engenharia reversa, descobriu os procedimentos E aí sim criou a smile Então não tinha uma outra fruta em comparação Só que eu acho que você tem uma coisa aqui O Vegapunk pode ser muito detalhista Talvez a falha da fruta do Momonosuke é porque o dragão seja rosa Ele não copiou o Seryu? O nome da fruta não tem literalmente dragão azul E saiu um dragão rosa Pode ser essa falha, somente a cor Então se o Vegapunk for alguém detalhista Pode ser esse ponto Se eu puder ir um pouquinho a mais Vimos que os poderes são iguais O medo é como teorizávamos antes, lembra disso? Talvez o medo atrapalhasse o Momonosuke de se transformar Não vimos nada que impediu o Momonosuke de usar seus poderes em totalidade Talvez a forma híbrida Mas eu acho que isso também não tem a ver com a falha Porque como que o Vegapunk teria testado que uma forma híbrida não existe? Sabe qual pode ser a falha, galera? Está ligado diretamente na aparência da fruta Né? Dessa artificial E as espirais das Akumas no Mi Eu acho que as espirais que toda Akuma no Mi tem E o Oda faz questão de detalhar isso Inclusive a fruta do Orochi quando saiu no mangá Eu lembro bem disso Ela saiu sem as espirais A fruta do Orochi parece um abacaxizão E aí depois o Oda ele foi e corrigiu Ele catou e falou Não, tem que ter espiral Aqui saiu uma correção lá pela Jump Que tinha as espirais Talvez a falha da fruta do Momonosuke Esteja ligada à reencarnação da fruta Que essa fruta não reencarne quando o seu usuário morra Talvez esta seja a falha do Vegapunk Pode estar ligado, sei lá A espíritos dentro das frutas E espíritos talvez seja algo que o Vegapunk não consiga replicar Ele fez um clone do animal com seu DNA Mas a parte da fruta reencarnar em uma fruta próxima Após a morte do usuário Talvez ele não tenha conseguido Ele deve ter destruído algumas frutas Fez outras E viu que elas não voltavam ou não nasciam na próxima Talvez por isso seja falha Tavinho Santos Você acha que atualmente o Sanji é o personagem mais rápido de One Piece? Sem o Makuma no Mi com toda certeza O Sanji é o personagem mais rápido da série Temos que levar em consideração o Kizaru com sua fruta da luz Que obviamente se move nesta velocidade Eu adoro o Kizaru porque ele tem um nerf muito legal Porque a fruta dele é ultra rápida Só que ele tem um temperamento mais lento Ele é mais calmo Então acaba casando perfeitamente E outra que se mover na velocidade da luz do Kizaru É em linha reta Ele fica ricocheteando, ele se move E aí ele tem que se materializar para conseguir atacar Então ele não consegue atacar na velocidade da luz Ele consegue se mover São duas coisas diferentes Já o Sanji Ele consegue se mover em alta velocidade Ao ponto de ficar invisível O que é um absurdo Convenhamos E atacar usando esta velocidade Então o Sanji Para todos os efeitos Ele é o personagem mais rápido da série Com toda certeza Mas deve aparecer alguém aí Para rivalizar com ele Para o Oda No final Cimentar ele Como sendo o personagem mais rápido Que tem a maior velocidade De todas Tem até uma teoria Do Sanji Versus o Kizaru Lutando mais a frente O que seria interessante Eu espero que os almirantes Voltem para a cena Eu quero que os almirantes Lutem contra os chapéus de palha Não fiquem restritos somente A outros personagens Que tem rixas e tudo mais Eu gostaria de ver realmente Um confronto Dos chapéus de palha Contra o Almirantes Porque já tivemos contros Em algum costo Todo mundo queria Não queria? Ver contra Kaido Contra Big Mom Queremos ver contra o Shanks Barba Negra E o Bug também Mas também queremos ver Uma luta direta Contra almirantes Então seria muito interessante Ter aí o Sanji Lutando contra o almirante Isso também colocaria ele Num patamar muito alto Dentro da tripulação E aí a gente teríamos Um vislumbre Do que é a tripulação Do Rei dos Piratas Eu mudei completamente De assunto né Já comecei a teorizar Do Sanji lutar contra o almirante Mas seria bem legal Tá bom? E eu acho que sim O Sanji Até o final da série Ele vai ser o mais rápido De todos Por enquanto Sem fruto Ele é o mais rápido Guilherme Matias Quer saber quem é o Jairo De Hunter x Hunter O que que ele fez? Só escutei falar dele No anime Eu fiz alguns vídeos Sobre o Jairo Ele é um personagem Que ele aparece Meio que de bastidores Assim por trás das cortinas Principalmente no arco Das formigas quimera O Jairo é um personagem Que teve um desenvolvimento Grande Né Convenhamos Um personagem que foi contado Toda a sua origem O que que ele era E ele nunca foi mostrado Nunca apareceu O seu rosto De fato Então ele é um personagem Que ele sofreu muito abusos Quando era criança Pelo seu pai Ele acaba matando O seu próprio pai Ele fica insano Ele enlouquece Mata o seu pai Ele era pobre E assim Nove anos depois Ele conseguiu tomar Um país inteiro Então ele é um cara Que tem um baita De um intelecto Ele conseguiu dominar Um país inteiro E começou a fabricar Drogas ali Ele realmente virou Um ditador Daquele país E foi quando As formigas quimeras Chegaram na NGL Que era o seu país A rainha Comeu o Jairo No bom sentido Ela degustou o Jairo E aí ele nasceu Como uma formiga quimera Só que ele era Tão insano E tão forte Deve ter despertado O seu nem Que ele conseguiu Quebrar um vínculo As formigas quimera Todas obedecem As ordens E os comandos Da rainha formiga E ele conseguiu Romper isso E saiu fora Foi embora Em direção A cidade meteoro E ele foi pra lá Não a toa Porque ele disse Que iria recomeçar tudo Ele perdeu Tudo que ele tinha Relacionado a humanidade Ele já não gostava Do mundo Ele tinha o mundo Como inimigo Aliás O mundo não gostava Do Jairo E ele decidiu Se tornar um inimigo Da humanidade E ele perdeu A única coisa Que restava dele Que ligava aos humanos A sua própria humanidade Ele virou Uma formiga quimera Então ele foi Pra cidade meteoro Está reconstruindo Todo o seu exército Dessa vez deve ter Um nem poderoso Não a toa Conseguiu romper O vínculo Com a formiga A rainha Deve ser um manipulador Só que o fato importante Do Jairo Principalmente na série É que quando ele Está indo embora Só vemos a sua silhueta E o narrador Diz que Talvez por sorte Do destino Gon e Jairo Não se encontraram Naquele dia Porque os dois Estavam na mesma rua E se cruzaram Aí estava assim Talvez por sorte Mas Eventualmente Vamos ver Se essa sorte Continua Porque parece que Eventualmente Os dois Vão se encontrar No futuro E com isso Surgiu-se a teoria De que o Jairo Seja o vilão final De Hunter x Hunter Pro lado do Gon E do Kirua Talvez só do Gon Porque são quatro protagonistas É um personagem bem importante Recomendo você ver Os vídeos Que tem aqui No canal Porque dá pra tirar Umas teorias bem interessantes Tá bom? Carlos Eduardo Tem a chance Dessa pessoa Que o Caribou Fala no último capítulo Ser o Bug Afinal o Caribou Tem cara de que acredita Na grandiosidade Do Bug Olha Carlos Se o Bug Já fosse Yonkou Desde a Ilha dos Homens Peixes Até poderia ser Mas naquela época Pós Timeskip Ele ainda estava Se tornando um Shichibukai E não parecia ter Interesse em armas Ancestrais O Caribou Ele descobriu Sobre Poseidon Lembra disso? O que temos aqui De ele descobrindo Sobre Pluton Sobre essas informações De Wana É uma repetição Do que aconteceu Na Ilha dos Homens Peixes Então sobra duas opções Ou é alguém novo Que não foi apresentado Ou é alguém que conhecemos Se for alguém novo Pode ser o Homem Com a Marca das Chamas Que o Kid vai procurar Que também pode ser Alguém que conhecemos Ou não Ou o personagem Que outra quer introduzir O Shiky Leão Dourado Olha que interessante Que seria Trazer o Shiky de volta Se for alguém Que conhecemos As apostas lá Quando foi a coisa Toda de Poseidon É que era o Barba Negra Eu ainda acho Que é a melhor aposta Assim A mais Pera o chão Sem teorizarmos Sem soltar muitas asas Nas teorias Beleza? Mas eu duvido Que seja o Bug Até porque Ele já tinha o conhecimento De Poseidon E disse que iria contar Para aquela pessoa Para ganhar alguns créditos Com ela Beleza? Inclusive temos aqui O Lil Shadows Perguntando Se o homem Com a cicatriz de queimadura Pode ser o Douglas Bullet Acho difícil Viu? Oda canonizar o Bullet Agora ele já foi derrotado Já passou o seu filme Oda perdeu a chance De canonizar o Bullet Ele desenhou toda a tripulação Do Roger Seja na jornada Para a última ilha Ou seja Quando ele fez Um por um Em um SBS E ele não inseriu O Douglas Bullet O Bullet Ele seu bem cedo Também da tripulação Do futuro Rei dos Piratas O Roger ainda era O grande pirata Naquela época Então o Oda Acabou nem canonizando ele Não aconteceu com o Uta O Uta acabou canonizado Agora colocou ali Uma silhuetinha Podia ter feito o mesmo Com o Bullet Eu não ligaria É uma personagem Que não interferiria em nada Talvez o Oda Ficou com medo Com essa coisa de Loftail ter um eternal pose E acabar mexendo muito Com a trama Gerar perguntas Que ele não teria resposta Mas eu acho difícil Ser o Bullet Tá Pode ser alguém novo Como eu disse Na resposta Pode ser alguém Que já conhecemos Pode ser alguém de Ohara Porque tivemos um incêndio lá Pode ser O Uroji Que tem marcas de chamas Ele tem uma Tatuagem de fogo Pode ser O Cracker Que tem uma queimadura Seria legal Pode ser o Scoper Gaban Pode ser até o Eu vi uma teoria Que a galera Tá falando Que pode ser até o Gorosei Que parece o Gorbachev Que tem essas manchas Que viram que essas manchas Tem um nome Muito parecido Com marca de chamas O que eu acho difícil O Kid encontrar Um Gorosei Porque ele tá pra trás Ele tá na Red Line Eu duvido que um Gorosei Saia da Red Line Avance pelo novo mundo Só pra falar com o Kid Seria muito difícil Ele sair dali também Sem levantar suspeitas Afinal os almirantes São os guarda-costas Pessoais Dos Nobres Mundiais Só que o Douglas Bullitt Tem uma dificuldade Enorme Quem você acha Que pode ser Alguém conhecido Eu adorei ele Se fosse alguém de Ohara Vou ser sincero Adoraria mesmo Que existisse alguém de Ohara Ainda Trairia um pouco mais De história De fundo Pra Nico Robin Que atualmente Chega Ler duas palavras Não fala nada Pra nós E continua A jornada Seria interessante Ter um Ohara Vivo Fiz até uma teoria De que alguns Sobreviveram Que os Revolucionários Resgataram Algum deles A Robin Passou o tempo Com os revolucionários No Timeskip Talvez não foi A toa Que o Oda Fez essas conexões Seria legal Pergunto pra você Quem é o homem Com a marca De chamas Com a queimadura É o Cracker É o Sabo É o Rouge É o Gorosei Quem você acha Que é Coloca aqui nos comentários Vou fazer um vídeo Depois só desse Desse Manolo Com a marca Das chamas Aí Luke S Agora com o final Da saga Do Zionkos Qual personagem De peso Você acha Que tem possibilidade De morrer No futuro Mortes para o futuro Eu vejo duas possibilidades Bem reais Que eu não gostaria Que acontecesse Porque eu sou fã Dos dois Mas o meu Shanks Porque o seu duelo Com o Barba Negra É premeditado Há muito tempo O Barba Negra Ele tem que continuar Na trama De alguma forma Pra lutar Contra o Luffy Só que o Shanks Ainda é Uma pedra No seu caminho No seu sapato E uma luta Entre os dois Pode acabar Sim levando A vida do Shanks Eu não gostaria Que acontecesse Mas é uma possibilidade Outro personagem Que eu também Até dói no coração Eu falei Mas é o Garp Por que o Garp? Porque o Garp Quando esse foi ser executado Ele não fez nada Ele ficou ali em prantos Ele escolheu O seu trabalho Ao invés da sua família E aquilo ali Quebrou o Garp Vocês podem ver Aquela cena Que ela é muito tocante Se tivermos uma repetição De cena Do Garp Ter que escolher Seu trabalho Sua profissão Sua paixão Que é a Marinha Ou seu neto Que é o Luffy Eu tenho certeza Que dessa vez Ele iria salvar o Luffy E aí poderia acabar Entrar na mira De alguém Se sacrificar Ser um redentor Para tentar Salvar o Luffy O que seria Uma cena Belíssima Épica Emocionante Mas que eu não quero ver Dois personagens Que eu acho Tem potencial Do Oda É que morreu O Epis Também fala sério Né galera Depois do Do Iso E do Ashura Doji Ali Ah eles morreram Caramba Não sabia Que eles tinham Todo mundo Levando bomba Explodindo Lembra O diretor Da prisão O Babanuki O Luffy Jogou uma bomba Dentro da boca dele Ele explodiu Depois ele apareceu Só enfaixado Aí o Iso Morreu Morreu O Ashura Doji Também morreu Porque explodiu Essa parte aí Eu achei bem ruim Vivo Ser sincero Para vocês O Oda Poderia ter colocado Na cena Seria muito melhor Mais emocionante Ter colocado na cena Que eles tinham Morrido ali Porque você ficaria Mais chocado Chegou no final Ah eles morreram Já enterrou O Kiko já está festejando Ali de boa Não viu o irmão Há 85 anos Ele morreu E ela já está aqui Uma semana depois Tomando uns corotes É uma pena Mas eu espero Que o Oda Mude um pouquinho isso E traga as coisas De uma forma mais emocionante Como aconteceu ali Com o Ace Foi bem legal Com o Pedro Com as cenas mais Tocantes Final do ano Infelizmente Acabou sendo Ruchado Por motivos Que desconhecemos O que acabou Realmente estragando Alguns plots Poderiam ser Mais interessantes Vamos lá O HTTPS Já um Mikio Ito Pode ser alguém Relevante para a série Ou é só um easter egg Do tio Oda Teve um vídeo Que começou a viralizar Porque acharam O Mikio Ito E a galera Meu Deus É um segredo É um mistério Quem será esse personagem Escondido Mikio Ito É amigo pessoal Do Oda Ele foi assistente Junto com o Oda Quando eles trabalhavam Para o Nobuhiro O Atsuki Desse Samurai X E o Oda Decidiu fazer Essa homenagem Para o seu amigo Colocando ele Como um cartazinho De procurado Colocando os easter eggs No nome dele Então não é ninguém importante Tá bom Foi só uma homenagem Que ele fez Para o seu amigo E companheiro Das suas épocas De assistente Esse é Mikio Ito É a mesma coisa Do Tomatogang Já viu o Tomatogang Já achou ele alguma vez O Panda Man Então São vários easter eggs Espalhados Se você achar o Panda Man Você ganha sorte O resto da vida E o Tomat... Eu gosto que o Oda Ele pega a série E aí ele cria uns conceitos Assim muito loucos Porque o... O Panda Man Surgiu como Esse easter egg E aí ele criou O Tomatogang Que é um cobrador De dívidas E o Panda Man Agora deve dinheiro Para o Tomatogang Então todas as vezes Que ele aparece Nas histórias de capa Sim, tem até uma história De fundo aí Para o Panda Man É porque ele está fugindo Do Tomato E a sua gang Que está querendo cobrar A dívida deles É muito interessante isso Eu gosto A minha preferida Do Oda É sem dúvidas Os carpinteiros Que apareceu agora também Em Wano Eles são dois irmãos Um apareceu no East Blue E outro apareceu em Wano São dois irmãos gêmeos Aí o Oda Ele fez até uma história De que Um barco saiu do Wano E chegou no East Blue E foi quando O Minatomo Foi parar lá E os irmãos se separaram Só que muita gente Não sabe que Esse carpinte... Olha como o Oda é genial Esse carpinteiro Minatomo Que aparece como um easter egg também Surgiu por conta de um erro do autor Quando no início da série Se você voltar lá O Riguma O bandido da montanha Ele entra no bar E ele chuta a porta A porta se quebra E alguns quadros depois Ele tá falando com o Shanks A porta está no lugar E um fã Obviamente Muito atencioso Viu e mandou em um SBS Fala Oda Você errou aqui nessa cena Você colocou a porta quebrando E depois Dois quadros A porta estava arrumada Ele falou Não Eu não errei nada Esse foi um trabalho Do Minatomo Samar E aí ele criou um carpinteiro No SBS E disse que esse carpinteiro Não pode ver uma porta quebrada E sempre que ele vê uma porta quebrada Ele surge misteriosamente Para consertá-la E aí ele virou um personagem Canônico dentro da série Tudo porque É muito legal essas coisas Que envolvem o One Piece Porque tem tanta coisa interessante O Pandaman O Tomatogang E entre outras coisas Maravilhosas Que esse autor consegue colocar Então O One Piece não se leva a sério Não dá para levar a sério Nem mesmo Porque o autor Tá ali Ele quer somente Tirar risadas Achar as coisas engraçadas E inserir para vocês Beleza? Erineu Barbosa Gomes Na sua opinião Qual seria a recompensa do Mihawk Sem a Cross Guild Difícil mensurar Porque não sabemos realmente Os feitos do Mihawk Sabemos que ele caçava marinheiros Mas ele não tinha uma tripulação E não era uma ameaça direta Como os comandantes Yonkos Que estavam ativamente Contra o governo mundial Estavam na casa Do 1.5 bi Eu acho que o Mihawk Também deveria estar Nessa proximidade A não ser que ele seja realmente Um mito Uma lenda do mundo De One Piece O Shanks mesmo 12 anos atrás Tinha um bilhão Na sua recompensa Então o Mihawk Eu acho que Seria uma recompensa maior Que a do Shanks Naquela época Mas ainda abaixo Ou próxima Dos comandantes Yonkos Tá bom? Moisés Gonçalves Recentemente descobrimos Que o Shanks Tem a alcunha De assassino Do haki De observação Sendo capaz De ignorar Esse tipo De haki Será que teremos Poderes semelhantes Que podem ignorar Outros tipos De haki A exemplo A exemplo O Garp Ter o poder De ignorar Haki De armamento Ou até mesmo Ignorar O revestimento Do rei Moisés É uma excelente Questão Que você colocou Aqui Eu acho que o Ode Ele tem Um leque De opções Na mão Resta saber Se ele vai Seguir isso Ou não Se ele vai Mesclar Essas tonalidades O fato Do Shanks Ser chamado De assassino Do haki De observação É insano Ele tem Essa coisa De suprimir A sua presença Para conseguir Burlar O haki De observação Ou seja Nem haki De visão Futura Funciona Com ele Porque As pessoas Simplesmente Não conseguem Ver ele se Mexer Ele se move Em alta velocidade E consegue Derrotar Qualquer inimigo Que usa O haki De observação Interessante Seria bem Legal se o Oda Seguir para esse Caminho Para os outros Também Com o haki De armamento Sendo capaz De anular Esse revestimento Do rei Como você disse Porque deixaria O garpe Sem ter Haki Do rei Com uma Força Absurda E um Haki De armamento Insano E poderoso Então tudo Tudo se conecta As tonalidades Do haki E o que o Oda Pode fazer agora De misturar Essas novas cores Eu adoraria Que o próximo passo Sim Fosse isso Inclusive O Shanks Até mostrou Uma palinha Para nós Sobre o haki Do rei Quando ele conseguiu Ali congelar Até um almirante Direcionando somente Para uma pessoa O almirante Até regrediu Da sua forma Ele estava Na sua transformação Logi Isso é insano Pode ser Que o haki Do rei Chegue a um ponto Que realmente Anule A fruta De qualquer um O personagem Não consegue Nem mesmo Usar seus poderes De forma Mais intensa Eu acho Que o Luffy Vai para esse caminho De ter um haki Do rei Tão insano Ao ponto De conseguir Fazer barba negra Tremer E não usar Seus poderes Com eficiência Também pode Dicionar novas habilidades Fazer o inverso Afinal Um conquistador Não precisa ser Aquele que Oprime Com sua vontade Ele pode ser Alguém que instiga Uma coisa Parecida com a fruta Da Belo Bet Eu gosto disso Também De ele usar O haki Do rei Para erguer A moral Dos seus Aliados Ou talvez Dos seus aliados Direcionarem Toda sua vontade Para o rei Seria bem legal Se Oda Seguisse Para esse caminho Estou ansioso E espero que Sim Ele dê Um foco Maior no haki Ainda mais Pela fala do Kaido Quando ele disse Que uma fruta Não é necessário Para ser o maior De todos Vida e Gold Roger Essa pergunta Aqui é legal O Richard Wanderheine Ele viu um comentário Em um site E perguntou O que eu acho A recompensa Do Zoro Ao contrário Fica 0011 000011 Quando convertido Em número binário Para decimal Fica 195 Que é o capítulo Que o Zoro Corta metal Pela primeira vez Ah, eu adoro a galera É daí que sai teoria Do hipopótamo Do jacaré E aí galera Eles pegaram O número Primeiro de tudo A recompensa Está errada Você chegou a ver O vídeo Da recompensa Que eu fiz Houve um erro As scans Quando foram colocar A recompensa do Zoro Como é scan Como é uma coisa vazada Apagaram Alguns números Então eles colocaram Esse número Que parecia Um código binário Quando na verdade Não é Saiu a recompensa Do Zoro Na oficial Da Vis Da Jumping mesmo É 1 bilhão 111 milhões E só Mas A galera A galera A galera acha Entre ele em tudo Pegaram o código binário Inverteram Acharam o número 195 E foram lá No capítulo Que é onde o Zoro Corta metal Pela E é isso Bastante pergunta Respondida Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Deixa suas perguntas Para o próximo vídeo Ah e se curtiu Deixa um like Valeu galera Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau